Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus e o Boletim em Tempo desta manhã de terça-feira já começou. Na noite de ontem, um homem foi carbonizado no Distrito 2, Zona Leste de Manaus. O motivo do crime ainda é desconhecido. Quem traz os detalhes pra gente é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, bom dia! Um corpo de um homem ainda não identificado foi carbonizado na noite desta segunda-feira aqui na entrada do balneário Remanso do Boto, na Avenida Puraquecuara, no Distrito 2, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações da polícia, o corpo da vítima foi encontrado por volta das 10h50 da noite. Após uma denúncia anônima, um carro foi visto no local jogando o corpo e, em seguida, um dos ocupantes do veículo atiou fogo. O motociclista também dava apoio ao restante do grupo. Após o fato, todos os suspeitos fugiram sem ser reconhecidos. O homem estava com as mãos e os pés amarrados para trás com cordas. Segundo a perícia criminal, o homem foi agredido até a morte, antes do corpo ser queimado. A vítima tinha uma tatuagem de palhaço nas costas, que significa matador de policiais. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E foi lançada, nesta segunda, a campanha da fraternidade. Este ano, a igreja vai refletir, durante 40 dias, o combate à violência no país. A abertura está marcada para a quarta-feira que vem, na Praça da Matriz. Meninas da Casa Mamãe Margarida, vítimas da violência, vão se apresentar. Depois, a programação continua com cantos, com músicas, a entrada da cruz. A cruz será um símbolo também de reconciliação, superação da violência e de amor. E depois, distribuição de flores para simbolizar o nosso laço, nossa aliança com a paz e com a fraternidade. A campanha, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quer combater os mais variados tipos de violência no país. A igreja também vai promover atividades nas comunidades e paróquias da capital e do interior durante todo o ano. Os católicos também vivem o Ano do Lacaito, que incentiva a participação das pessoas nas ações sociais e religiosas. Que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo, não somente na igreja, mas dentro do espaço da sociedade. O auge da campanha da fraternidade é durante a quaresma, entre a quarta-feira de cinzas e o sábado de aleluia, véspera do domingo de Páscoa. E também nessa segunda-feira foi apresentado um novo modelo para o transporte coletivo aqui na capital. Foi durante uma reunião na antiga sede da prefeitura, no centro de Manaus. Rapidez, conforto e segurança para os passageiros. Esses são os conceitos principais do novo modelo de transporte BRT, o CIVI. Com isso a gente pode dar um outro grau de experiência para as pessoas. As pessoas vão ter possibilidade de ter segurança, de ter informação, de ter pontualidade, de ter confiabilidade, mas fundamentalmente rapidez. Com o novo sistema, os usuários do transporte coletivo vão ter acesso à internet nas paradas e vão poder acompanhar em tempo real o trajeto e o horário exato da chegada do ônibus. É confortável, é uma coisa que se integra à paisagem da cidade e na relação custo-benefício apresenta um preço bom. Se aprovada, a novidade deve ser implantada aqui na capital ainda nesta gestão. Vai haver agora um chamamento nacional de nossa parte para que outros consórcios se apresentem para uma competição que traga o vencedor com a melhor proposta, que faça de Manaus uma cidade vencedora no transporte de massas. O valor gasto com o projeto pode chegar a mais de um bilhão de reais. E atenção para você estudante em busca de uma vaga em uma universidade particular. Começam hoje as inscrições para o ProUni aqui no Amazonas. São ofertadas pelo menos 3.358 vagas, sendo 1.596 integrais e 1.762 parciais. Para participar, é preciso ter estudado o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede particular. Ter tirado menos de 450 pontos na média do Enem de 2017 e ainda não ter zerado a redação. As inscrições são feitas apenas pela internet no site do programa e vão até a próxima sexta-feira, dia 9. O resultado da primeira chamada sai no dia 14 de fevereiro. E ontem foi aberto o ano letivo na rede pública municipal de ensino. 230 mil alunos voltaram às aulas. As aulas voltaram e os estudantes sabem que vai ser um ano de muito estudo. Tipo, se for difícil, a gente tem que estudar, se esforçar mais para poder alcançar o nosso objetivo e passar de ano. A solenidade de abertura do ano letivo foi nesta escola na zona leste da capital. Aqui é uma das 499 escolas municipais que iniciaram as atividades. São mais de 336 mil alunos matriculados. E a gente melhorou muito a aprovação dos nossos alunos, acima da nossa expectativa. A gente estava esperando aprovar 92% dos nossos alunos, aprovamos mais de 93%. Parece uma bobagem, mas isso é muita coisa, né? A gente está muito próximo de 100% de uma rede básica, educação pública. Então a gente está avançando com muito orgulho, com muito trabalho. Um dos principais desafios é com a infraestrutura dos colégios. Já estamos enfrentando os problemas de infraestrutura. Eu acho que esse ano a gente já conseguiu mexer em vários telhados de escola, reformamos mais de 25 escolas, já fizemos a pintura em mais de 35 escolas. Quer dizer, a gente está indo. Antes de começar o ano já temos intervenção em muitas escolas. Mas ainda este ano, novas escolas e creches devem ser entregues. Nós temos também sete escolas novas para entregar ainda neste primeiro trimestre. Então aí a infraestrutura é nova. Na zona urbana são 415 escolas e 84 na zona rural. Agora faltam os estudantes da rede estadual que retornam dia 15, semana que vem, depois do carnaval. E apesar das aulas terem começado em muitas escolas, ainda tem pai organizando material escolar. Com cadernos, livros, mochilas. Quase tudo precisa de identificação, né? E essa necessidade gerou um negócio lucrativo para quem trabalha com personalização de produtos. Uma foto, várias curtidas. Dinheiro certo no bolso da dona Tereza. Olha, as encomendas estão bombando. Todos os dias tem gente perguntando o valor, quanto tempo de entrega. As encomendas só aumentam. E o trabalho também. Agora, graças a Deus, esse mês de janeiro não parei. E eu acredito que fevereiro também não vou parar. A repercussão foi grande. E agora estou ganhando dinheiro com isso, produzindo esses estojos. Cada estojo custa 50 reais. No comércio, um desses pode chegar a quase 100. Foi justamente pensando na economia que a dona Tereza decidiu confeccionar o estojo. A filha dela havia pedido um, mas o preço alto assustou. Foi aí então que uniu o útil ao agradável. Eles são personalizados. Levam as cores da escola e o nome do aluno. Adesivos e desenhos animados. Combinação que tem gerado lucro ao Fábio. Muito por acaso, uma mãe perguntou se eu fazia adesivo para a escola. Eu fiz, ela gostou. Outra mãe viu, gostou também. Aí eu vi, poxa, isso aí, acho que dá para tirar um dinheirinho a mais, né? O telefone não para. Uma hora, tá bom? Beleza, valeu. Encomenda atrás de encomenda. A vida dele é uma correria. Fábio trabalha numa agência de publicidade. E no pouco tempo que resta, faz os serviços extras. Deu uma explosão bacana. E tá dando para tirar um dinheiro legal. Tá dando, tá dando. Ele também divulga tudo na internet. Uma cartela dessa tem 70 adesivos e sai por 20 reais. Fábio e Tereza, profissões diferentes. Mas uma coisa em comum. Viram no Volta às Aulas uma chance de aumentar a renda sem sair de casa. E a criançada agradece o trabalho personalizado, né? O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Eu e o Emerson Santos. É já já. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL